Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra, um grande privilégio quando nós nos encontramos ao redor da Palavra. E para nós é uma grande graça que Deus nos deu crer nessa mensagem de Malaquias 4, a mensagem do anjo de Apocalipse 17. Quando aquela pedra, cortada sem mãos, com sete olhos, veio clamando graça, graça a ela, ali estava revelado como é que a Palavra seria colocada em nossos corações, como é que o Reino de Deus seria estabelecido em nossos corações, isto é, pela graça. Não é por força, não é por violência, não é por nossa capacidade, não é porque somos melhores do que alguém, é pela graça. É pela graça que nós somos eleitos, é pela graça que nós somos predestinados, é pela graça que nós outrora estivemos na mente de Deus e fomos manifestados, de acordo com São João capítulo 1, verso 13, que diz a respeito dos eleitos, os quais não nasceram da vontade da carne, ou da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Veja, são preordenados de acordo com Efésios e outras escrituras, de acordo com Apocalipse 13, 8, 17, 8, veja, o livro da vida do Cordeiro, onde estão esses nomes registrados. Veja, é um privilégio saber que nossos nomes foram escritos lá desde antes da fundação do mundo. Não fizemos nada, apenas porque ele nos elegeu, apenas porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, nós estávamos nele desde antes da fundação do mundo, viemos ao mundo com uma semente no coração. E essa é a grande graça que Deus tem dado à verdadeira igreja, de que tudo que Deus foi derramou em Cristo, tudo que Cristo foi derramou na igreja. E agora os dois juntos voltando ao Éden restaurado, milênio glorioso. A pessoa tem muita dificuldade a respeito do nome Messias. Veja, em São João, capítulo 1, verso 41, André, veja, diz assim, esse achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, entre parênteses, que traduzido é o Cristo. Veja, o ungido. Então, quando a gente diz assim a uma pessoa, você é ungido, ele fala, oh, graças a Deus, Deus tem me ungido. Aí você pergunta, você é o Messias? Ele fala, não, Deus me livre. Isso revela a falta de conhecimento. Então, veja, esse grande mistério, Cristo em vós, o Mombrando abre ele na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja. E nós temos essa grande escritura em Colossenses 1, verso 24, a respeito da profecia para este dia que nós estamos vivendo, baseada em Mateus, capítulo 4, que os gentios, aqui no tempo do fim, eles veriam uma grande luz. Veja, e essa luz nada mais é do que a palavra manifestada. Veja, esses crentes que estariam, veja, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E o que é luz? São João, capítulo 1, a palavra feita carne, ela é luz. Então, quando o eleito recebe a influência, recebe esta verdade manifestada, ele vê e crê nela. isso é a mesma coisa que luz sobre a semente. Então, Cristo, ele é o mistério de Deus por toda a Bíblia. Veja, lá estava Noé, ele era Cristo para o seu dia. José foi Cristo para o seu dia. Davi foi Cristo para o seu dia. Cada profeta foi Cristo para o seu dia. Veja, e aqui no tempo do fim, no cumprimento dessa grande escritura, veja, seria como foi nos dias de Noé. E há uma particularidade na carta de São Pedro a respeito do ministério de Jesus, que ele desceu para pregar na região dos perdidos. Veja, da mesma forma, Cristo tem descido aqui no tempo do fim para pregar na região dos perdidos. Veja, a região e sombra da morte que traduzido quer dizer denominação. Haja visto o cavaleiro do cavalo amarelo. Chama-se morte e morte traduz-se denominação. O cavalo é amarelo. É a mistura do branco, vermelho e do preto. Também chamado de Babilônia. Chamado de sepultura, de acordo com Ezequiel. Essa sepultura seria aberta. Efésios 2. Ele nos vivificou estando nós ainda mortos. Veja, mortos espirituais. Então a palavra vem, uma semente jaz na terra, a luz vem sobre ela. Quando a luz incide em cima da semente, a vida brota. Então isso é o grande mistério desta hora em que nós estamos vivendo. Efésios capítulo, melhor, Colossenses 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Veja, tudo que Deus foi, derramou na igreja. Melhor, desculpa. Tudo que Deus foi, derramou em Cristo. Tudo que Cristo foi, derramou na igreja. Então Jesus disse, quem crer em mim, as mesmas obras que eu fiz, também as fará e maiores do que estas. Veja, porque eu vivo, vós vivereis. Daquele dia vocês vão entender que eu estou em vós, vós em mim. Veja, ali estava. Cristo manifestado no seu povo. Da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. Agora veja, é aqui que as pessoas tropeçam, não podem enxergar. Veja, elas querem crer no evangelho social, elas querem alguém para exercer religião para elas, porque elas próprias não podem entrar no reino dos céus porque o seguinte não nasceram de novo e não podem entender essas verdades porque o que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Veja, o mistério é sempre singular que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesta aos seus santos veja por isso que quando Jesus Cristo inaugura o reino dos céus em Mateus veja, ali estava ele pregando o evangelho do reino e para provar que o reino tinha chegado os demônios eram expulsos as infimidades eram curadas os cegos enxergavam os surdos ouviam para provar que o reino tinha chegado ele introduz então as bem-aventuranças e como é que ele começa bem-aventurados os humildes de espírito veja, a esses que é revelado esses que nasceram de novo que receberam o Espírito Santo isso não é para evangelizar lá fora sodomitas não aos santos veja, aos que passaram por justificação santificação aos que Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério veja, Deus quis há uma glória por trás e há um mistério mistério entre os gentios não entre os judeus que é Cristo em vós a esperança da glória o que é Cristo? o Messias a vinda do Filho do Homem Deus em carne humana para cumprir a outra parte do plano da reeleição quando nós parei de redentor desceria do céu com um título na mão que título ele vem atrás da sua mão? rei rugindo como leão terminou a intercessão veja a profecia foi estabelecida os livros foram abertos mas ele vem agora para reclamar seus direitos como rei a primeira coisa que ele faz é chamar a rainha ordenar Satanás a tirar suas mãos imundas de sobre a propriedade do Deus Altíssimo e ele então inaugura o reino messiânico com o sermão do monte como é que vive o cidadão do reino dos céus? que tipo de espírito? que tipo de caráter? como tem que se comportar em relação ao mundo? como é que o mundo vê o crente? como vive o crente? sua comunhão sua dependência como ele age perante seus seus opositores como ele age perante adultério perante o dinheiro como é que ele se preocupou com o futuro? qual a importância que ele dá para as vestes para a comida? o dia de amanhã? o sermão do monte é o estabelecimento do reino de Deus no nosso coração veja vivendo aqui como se vivêssemos lá já na terra da promessa então veja Cristo em vós esperança da glória então Manoana prega essa mensagem intitulada Cristo é o mistério de Deus revelado e ele fala a respeito do grande segredo que é a predestinação veja parágrafo 184 veja predestinou citando agora Efésios 1 até o 9 até o 10 veja predestinou veja predestino aí está o mistério não é para quem quer não é para quem corre mas para quem Deus tem misericórdia veja ele antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra veja você o seu grande mistério que ele escolheu agora isso aí para muita gente é difícil aceitar eles pregam a salvação mediante a fé no sangue de Jesus o que está certo claro é salvação comum veja a própria virginésia terá que ir para tribulação porque não estava em seus pensamentos veja sabendo que Eva cairia por desprezo da palavra sabendo que ela cairia mas ele escolheria uma noiva que não cairia que se manteria firme nesta palavra independente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela veja nós estamos passando por uma grande prova agora pessoas criticando a mensagem desmerecendo tentando desacreditar falando em 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 plágio e etc 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 não tem problema não vai afetar a verdadeira igreja veja eles se mantém manteriam firmes nesta palavra eles são predestinados para permanecerem ali filhos de adoção ou Cristo Jesus veja predestinou a igreja nesta grande e gloriosa posição agora vem o seu segredo haverá uma classe de gente que não será enganada será uma virgem para a palavra para que? para restaurar a Eva caída visto que ela era uma prefiguração da igreja veja e agora notem assim como Deus abriu o lado de Adão e tirou Eva pela própria carne e sangue dele e dividiu o espírito dele de masculino e feminino para feminino e colocou em Eva a misagem é a parte masculina nós a parte feminina nós somos parte do mistério veja tomou a costela debaixo do lado dele e dela fez Eva deste modo Deus fez a mesma coisa extraindo do lado de Cristo sangue a água e Cristo e a palavra e tomando a palavra e formando sua igreja Eva veja de volta para si mesmo novamente redimida pelo sangue que veio do seu corpo grande mistério de Deus agora sendo desenrolado que tem estado oculto desde a fundação do mundo mas o prefigurou por todo o caminho até o fim agora observe nós encontramos que ele ele fez isso e aqui em Efésios e em muitos outros lugares porém isso lhe dará o suficiente agora por através das eras ele tem estado levantando-se desenrolando esse mistério pode ver agora como ele o fez o que aconteceu na prefiguração agora ele abriu o lado de Adão e tomou parte de sua carne a qual era Adão para fazer Eva a noiva tem que ser a palavra pois ela é a palavra melhor ele é a palavra ela não pode basear-se em credos ela não pode basear-se em deliminação ela não pode basear-se em bom comportamento ela tem que se basear só na palavra porque a parte dela ela foi tirada de Cristo a mensagem já está em nossa aula em nosso DNA Deus te abençoe Deus te fortaleça e até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus Amém Amém